Hoje não é dia para a menina, não é dia de carinhozinho, é dia, esse dia eu mato com ele. Clarice Matos Abujamra, paulista, nascida em 48, dançarina, coreógrafa, diretora e tantas outras coisas mais. Ela está com a gente aqui na Alfa hoje para comemorar o mês das mulheres e falar um pouquinho do papel da mulher no cinema, no audiovisual. Seja bem-vinda, Clarice. Obrigada. Eu vi você comentar que você se interessa muito sobre o que move as pessoas, né? O que você busca ainda nesse movimento? Você ainda tem esse olhar, esse interesse, essa curiosidade? Olha, uma das condições, eu acho, para a gente poder seguir a vida envelhecendo é você manter a curiosidade. O dia que você deixar de se surpreender, seja lá com o que for, que você abandonar a curiosidade, vai para sete palmos abaixo. Porque acabou. O que nos move, eu acho, que é um saudável inconformismo ou uma saudável busca pelo inesperado. Maravilhosa. Você começou muito cedo, né? Com quatro anos já fazendo aula de dança e se tornou coreógrafa, etc. Como é que foi? Vamos só... Olha, é uma sequência tão natural para mim, né? Na minha vida e acaba tendo milhões de rótulos quando, na verdade, uma história choca. Então, obviamente, que eu não lembro. Minha mãe me conta que me colocou na escola de dança e eu nunca mais saí desse espaço da criança. Então, da dança, me envolvi, comecei a dançar profissionalmente, acabei abrindo o meu estúdio, comecei a coreografar para teatro, comecei a me interessar no teatro. Acabei trabalhando como atriz, de atriz eu passei para ser diretora e um enorme paixão pelas letras e comecei a traduzir textos para teatro. Então, assim, para mim, a bailarina da atriz não difere, não há diferença. Para mim, o diretor da coreógrafa não difere. É tudo o mesmo universo, né? É exatamente... acho que você sintetizou. E ao longo dessa sua trajetória, né? A gente está falando de quantos anos atrás? Eu tenho 54 anos de carreira. 54, 50 anos de carreira, aliás, 54 anos de carreira. De lá para cá, você teve, se enfrentou algum desafio por ser mulher? Ou teve algum privilégio por, né, já estar no meio desde nova? Como que você enxerga o cenário? O privilégio existiu, estando... foi a faca e o queijo na mão para iniciar e para ter um mentor, né? Que foi um grande mentor para o Gujaná. E as dificuldades que eu passei... na época eu não sabia que eram dificuldades. Porque quando você está começando, qualquer personagem, qualquer coisinha, já é uma batalha vencida, né? Pela tua busca, etc. Aliás, por exemplo, o cinema foi uma coisa que nos... eu não almejava fazer cinema. Não tinha nenhuma atração como atriz. Eu já estava muito envolvida com o teatro, né? Então, não teria nem como mesurar, sabe? Hoje eu sinto bem na pele essa... essa diferença imensa que existe nesse universo, tá? Eu estou dizendo que vai desde você entrar no set de filmagem e... justiça seja feita. Tem chamado a minha atenção também o número que aumentou de mulheres no som, como editoras. Você está vendo quando você entra no set, você vê um número muito maior que mulheres. muito maior direção, escrita de direção. Mas assim mesmo, diretoras mulheres é muito difícil, né? É muito difícil. Roteiristas mulheres para cinema, né? Porque o cinema também é muito delicado. E o agravante pra mim, infelizmente, a matônica... E quando você começa a dar entrevista, você passa a ser repetitivo, mas... Enquanto ele está aí, não tem como, não é? As personagens femininas, a partir de uma determinada fase da vida da mulher... É muito difícil você ter um bom personagem. Você, em regra geral, é chamada para fazer uma participação, né? E essa participação é muito bem-vinda. Um personagem... Quer dizer, quantas central do Brasil existe? Não existe o personagem da Fernandona, que até hoje, eu me ajudei, cada vez que eu vi os travados aqui, eu me ajudei nesse filme. O filme que eu fiz com a Laís Bodansky, o Chega de Saudade... Não, ainda nem o Chega de Saudade, esse último. Como nossos pais, que a personagem que eu fiz chamava Clarice... Quantas Clarice caem na sua mão? É muito difícil ter um preconceito enorme, desde de você procurar pessoas que te representem, agentes, etc. Que alguns dão preferência a não serem agentes, porque você está numa idade que é muito difícil. Olha o absurdo a que a gente chega, quando você é mulher, dentro de uma profissão, e você se depara diariamente, diariamente com esse problema. O tempo todo, você tem que ficar sonhando... Eu trabalho com impulsos violentos em direção, usando a mim mesma, os meus desejos, eu escrevi um seriado para fazer. Porque é um seriado que tem uma personagem de idade que vai, que é a protagonista. Porque caso contrário, está muito difícil. E diretoras de cinema. E grandes personagens para mulheres. Não personagens e coisas, não biografias, que são bem-vindas, por amor de Deus, não sou louca, inclusive por documentário. Não isso. Mas mulheres que independe, sabe, ser uma grande cantora, uma grande escritora. Tem tanto personagem masculino, mas... Justamente. Então... E você consegue eleger a personagem mulher que disse a coisa mais importante para você ao longo dessa tua trajetória? Foram tantas, são tantas. Não consegui ler, mas eu não te recepcionava. Porque, nossa... Desde Cora Coralina, para esse aspecto, até Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, não tem uma que não tenha deixado a sua marca, né, a sua presença. Saiu da Rivest, maravilhosa. Uma que você tenha interpretado, que tenha mexido, que tenha marcado. Você que fez, né, cinema. Eu fiz... Mas aí não seria uma frase, né, são trabalhos que marcaram. Eu fiz um espetáculo de uma autora americana iraquiana, exatamente na época de Saddam, sobre as mulheres iraquianas perante a guerra. E era um monólogo, não porque eu criei a peça assim, não, é originalmente, né, uma mesma atriz interpreta nove mulheres. E cada mulher representava uma parte da sociedade. Então, você tinha médica, você tinha criança, você tinha amante, você tinha, sabe, um painel sobre a visão da mulher e a reação da mulher perante a guerra. Que, para mim, eu acho que foi um elemento alto da minha carreira. E depois eu fiz o último Cenas de uma execução, que é a história da... De uma grande escritora, de Penínsia Gentiles, que a história não foi baseada na história dela, né. Que também sofreu todos os horrores da sua época, né. Então, são mulheres bastante, bastante fortes. Ô, Clarice, você que tá no lugar, né, de atuar, de dirigir, etc. Como diretora, nesse caso, eu te pergunto, como construir narrativas com olhar feminino? Porque, pelo fato da gente ter um histórico aí de diretores masculinos, que construíram a imagem do feminino, muitas vezes a gente se vê nessa mistura. O que que é olhar feminino e o que que foi essa construção que eu adquiri deles? Mas é uma coisa, é você tá falando isso como diretora, e a outra coisa é o texto que você precisa pra imprimir isso. Entendeu? Aí a gente volta e pergunta, cadê os grandes textos? Onde é que estão os grandes personagens femininos? Seja no teatro, seja no cinema. Entendeu? Esse olhar só vai ser intensificado a partir do momento que você tem a veia pra mergulhar, né. Tem algum estereótipo feminino que te incomode mais no cinema? Que você vê repetir e repetir? A exploração sexual, sabe, de graça, nada, sem a menor elegância, me exaspera a ausência de elegância. E eles abundem, né, quando tratam de mulheres, é raro. Obviamente, existem belíssimas exceções de homens maravilhosos, vamos ser justos, que tem um olhar feminino, né, no sentido da vida, da classe, da harmonia. Mas, é pra gerar, porque a gente vê, pode ser reconhecida. Mas, são etapas que estão sendo vencidas, paumativamente, mas estão sendo vencidas. De cinquenta... Eu só gostaria que os jovens, as jovens, entendessem mais, subimos, sabe. E o que você pode falar um pouquinho a respeito pra facilitar esse entendimento, nesse momento? Falar com uma jovem? É. Se entere do assunto. Como é que... Apeitando que diz se entere das coisas, assim, na verdade, um gano, ele que fala, se entere das coisas, assim, a venda, não sei, 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 é isso que elas têm que fazer. Não, não viver de orelhada, viver de manchete, viver de coisa que corre no Instagram. Tem que entender o universo, né, pra poder se colocar nele. De cinquenta anos pra cá, então, qual que foi a mudança mais clara que você viu no cenário do cinema pra mulher? As mulheres de cabeça erguida defendendo o seu espaço. Isso, sabe, me comove, isso me estimula, isso me anima, sabe. Mulheres batalhadoras tentando o cinema ocupar a cadeira do diretor, sabe. Nossa temática tá direcionada ao olhar pra mulher no cinema, né, e aí eu aproveito pra te perguntar qual a personagem que você mais gostou de fazer. Você citou esse trabalho, né, da Iraquiana. Seria esse ou tem algum outro? No cinema eu sou até suspeita, eu fiz um outro chamado Chega de Saudade, mas no teatro com certeza foi um espetáculo. Sempre foi, a minha tônica sempre foi, os personagens femininos, né, e assim vai que eu te passo. Me fala uma coisa, tem algum projeto que você queira colocar em prática, algum assunto? Muitos assuntos ainda não foram falados, né? Tem, o meu seriado que eu tô batalhando. Fala um pouquinho sobre ele. O seriado é... Eu sou suspeita, mas... Eu acho bom que vai lá. É bom, ele abrange esse universo que eu vivo hoje em dia, então, ele é escrito com o know-how de quem vivenciou praticamente cada uma daquelas cenas. Então, Bela é a história de um mulher que se vê envolvida por dentro da literatura, se vê envolvida por trabalhos com itens de punho sexual. Então, alguns dramas, né, alguns detalhes são dramas. Até que uma menina fala assim, eu sei que você tá precisando de dinheiro e oferece pra ela escrever um livro porno soft. E ela aceita o desafio, mas nesse momento que ela aceita o desafio, ela é diretora, idealizadora de um projeto que é baseado numa grande mulher que se eu fosse você não deixaria de entrevistar, chamada Ana Cortá, sobre o abuso moral e sexual nas grandes empresas. Então, Bela trabalha com isso. Tanto que a última cena é a apresentação desse projeto dela, com a menina. E ela vai lidando com a vida dela, com os amores dela, né, então, é muito real, sabe? O dia que eu terminei esse trabalho com a Ana Cortá, eu falei, não sabia que um dia eu ia me apropriar, roubar tanto da Ana como eu vou ver. Clarice, e que projetos audiovisuais refletem, que refletem, né, sobre o feminino que você indicaria? A gente já tá arrumando aqui pro fim, então, uma dica aí pro pessoal assistir. Eu acho que é procurar podcasts de mulheres interessantes. Legal. Algum podcast que você... Eu ouvi ultimamente da Cheatops, que é uma, com duas meninas, da própria Ana Cortá. Então, a atual luta de política também, de mulher e política, vamos questionar, gente, vamos questionar um pouco. Então, essa é a sua mensagem. Vamos questionar. Vai a luta. Clarice, agradeço demais. A gente agradece demais esse papo, conhecer um pouquinho mais sobre o que você pensa, o que você viu e vê. Muito obrigada, Janela. Um bom dia das mulheres pra você. E aí